Vamos lá, vamos falar agora do PSD. O PSD também tem aí na mira parlamentares com mandato para tentar fortalecer a sigla, Lídia. É, o PSD está fortalecendo as suas chapas para 2022, mas de olho principalmente na chapa majoritária, o partido que é uma vaga nessa composição da base governista. Vamos acompanhar. O PSD não abrirá mão de participar da chapa majoritária que representará a base governista na eleição de 2022. Quem garante é o deputado Georgiano Neto. Para isso, o partido quer aumentar a base de prefeitos no interior do estado, garantindo maior poder de negociação. O PSD saiu muito fortalecido das eleições do ano passado. Elegemos 40 prefeitos, 28 vice-prefeitos, 368 vereadores. E a expectativa é que a gente possa, ao longo de 2021 e de 2022, fortalecer o PSD mais ainda. A expectativa é de que ainda nesse primeiro semestre nós possamos saltar de 40 para 50 prefeitos, filiando mais 10 prefeitos. E ao mesmo tempo também preparando o partido para as eleições do próximo ano. O partido mira a vaga de vice na chapa majoritária. Porém, a idade impossibilita que Georgiano Neto seja o candidato pelo PSD. Fico muito honrado pela lembrança, mas infelizmente eu não tenho a idade mínima no próximo ano. Você tem que ter no mínimo 30 anos. Eu vou estar com 28 para 29 anos. Então, o nosso caminho é realmente disputar uma vaga no parlamento. A legenda também já começou as movimentações para a formação das chapas proporcionais. O partido mira parlamentares com mandato. Olha, nós estamos dialogando com várias lideranças, detentores ou não de mandato. A expectativa é que a gente possa construir duas chapas proporcionais para a estadual e para a federal muito competitiva. Nós temos o projeto, a projeção de eleger dois deputados federais e no mínimo quatro deputados estaduais. Muitos partidos fazendo suas estratégias tentando sobreviver. Lídia Brito, é a hora de buscar armas para o seu paiol, né? Reforçar a munição para a guerra. É, e o PSD entende que o partido cresceu muito na eleição municipal e ainda está se reforçando para 2022. A legenda tem hoje 40 prefeitos, deve chegar ao número de 50 e com isso o partido entende que tem força para pleitear essa vaga na chapa majoritária, Livaldo. É, o certo é que de fato, foram dois exemplos bem notáveis. Um do PL, tem um deputado só federal, Fábio Abreu. O outro o PSD, que tem um federal e outro estadual. Então, é preciso formar grupo, formar time para concorrer e garantir a sobrevivência partidária. No PL, é a situação mais confortável no campo estadual porque tem uma bancada, né? São três deputados estaduais. Mas a temporada de filiações, definitivamente, Joelson, está aberta. Está aberta, está aberta sim. E eu quero agradecer a vocês, desde abrindo, depois. Primeiro, Livaldo Barbosa. Livaldo, obrigado, Livaldo. É isso, Joelson. Bom final de semana, sextou até segunda, cedinho, no Acorda Piauí da Rádio Cidade Verde. Porque você vai estar aqui, cedinho, segunda-feira, Livaldo. Com certeza, certeza. Porque segunda-feira você vem para cá trabalhar. É. Segunda-feira você vai estar aqui, não vai? Estarei. O mesmo não podemos dizer de Lídia Abril. Já, Lídia. Porque a Lídia, eu faço o meu agradecimento aqui por ela ter participado hoje. E a minha queixa, porque ela vai entrar de férias. É, eu pedi permissão ao Livaldo Barbosa para assinar o meu decreto de férias. Eu não dei, eu não dei a permissão e ela vai mesmo assim. Mesmo com os protestos de Livaldo Barbosa, estão de férias 15 dias. Até a volta, Livaldo, Joelson e a todos que nos assistem. Então, Livaldo, vamos nos preparar para os 15 dias mais difíceis de nossas vidas. Um descanso bom para você, Lídia Brito. Até a volta, tá bom, Lídia? Até lá, Joelson. Descanse durante 15 dias, Lídia Brito.